Lucas 24, 49, disse, Eis que sobre vós envio a promessa do Pai. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Quanto tempo? Uma hora, duas horas, dez dias, quatro meses, seis meses, não fazia nenhuma diferença. Até. Quanto tempo tem nisso? Apenas até. Quando você pede a Deus por algo, permaneça exatamente ali até. Amém. Permaneça até. Até o quê? Até que isso aconteça. Declare isso como seu. Creia nisso. Segure nisso. Entre em ação. Testifique sobre isso. Testifique. Não tenha medo. Entre em ação. Eles estavam no celáculo, o quê? Louvando e bendizendo a Deus. Pelo quê? Pela promessa. Eles sabiam que ela tinha que acontecer. Aí está. Entre em ação. Vá louvando a Deus até que a promessa seja cumprida. Você tem a promessa.